Salve, salve, rapaziada! Antes de começar esse videozão aqui, meus parceiros, novamente vim falar pra vocês aí da Blaze, certo? Blaze, pra quem não sabe, rapaziada, o site top 1 tá estourado no mercado. E pra você que vai fazer seu cadastro, não se esqueça, meu parceiro, de colocar meu cupom UDAN46 pra te dar um bônus no seu depósito aí, certo? Lembrando também que a Blaze tem um suporte durante 7 dias a semana, 24 horas por dia, certo? Rapaziada, vem aqui comigo, hoje a gente vai aqui, ó, no novo jogo, o Slide, certo? Pra quem não sabe, o Slide, ó, é uma barrinha com a par de foguetinho, a gente tem que colocar aqui, meu alvo é 2.0, tem que cair num foguete acima de 2.0 pra gente obter o lucro, fechou? Vai tocar uma banca alta aqui hoje, vamos colocar o valor de 1.500 e clicar em começar o jogo, certo? Ó, pra quem não sabe, tá vendo, ó, a barrinha vai rolando e tem vários foguetes, tem 17,61, 1.38, como meu alvo é o 2.0, ele tem que vir acima dos 2.0, certo? Então vem acima de 2.0, o papai obteu o lucro de hoje, vem acima de 2.0, vem, 2.57, rapaziada, bateu, ó, o saldo do pai, 9.436, rapaziada, lembrando, você que for fazer esse cadastro, não se esqueça de colocar o meu cupom da 46, certo? E lembrando também que a Blazer é um set para maiores de 18 anos, certo, meus parceiros? Então bora pro videozão e marcha. Solução, meu parceiro, ó, primeiramente, que eu não posso que te negar lá, se inscreva nesse negativo, sininho, meus parceiros, que o papai do céu abençoe o rolê, nada de mal nos aconteça, certo? Que nós possamos voltar para casa da mesma forma que saímos, amém? Vambora, Fifi, o que não segue a gente no Insta já dá aquela força. Segue a gente lá, bebê, ó. Segue a gente lá, bebê, ó, cê é louco, fio? Nós tava em 5 motos agora, tá me umas 30. Que que é o palo, palo, palo. Hoje eu tô amigo, hein? Hoje eu tô amigo, tô de twist, hoje eu amigo. Só de ouvir aí na máxima daí. Show-me na popi, show-me na popi, Fifi, tá porra! Oxe, por que eu as mozinhas trocaram? Tendo de fornando agora. Tendo de fornando agora. Oxe! Agora eu não entendi fornando, viu? Chama, fio, chama! Chama! Xe, 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 xe. Mas na chocombo hein Tem moto agora hein Tem moto agora hein Tem moto agora fio Tchau 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 Eu nem lembro quando eu comecei a gravar Eu nem lembro, vamos colocar a 38, vamos supor que já tem a 5 certo, então eu comecei em 33, rapaz eu sou bom de conta velho, que ergo de mim mesmo Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você Os deim se assorrem Você acabavindo, né? Não sei como se inconsした, ok ai Zona amarela, chama o fio, ai ronca em ai ronca em Cata ... ... ... ... ... ... ... ... Morreu, morreu, morreu Morreu E aí Phil Tá suado, tem um monte de moto vindo ainda Tá suado, tem um monte de moto E aí Joro, giro, joro, giro Falei que nós ia achar o combo Oi rapaziada Pra quem não ouviu aí o outro vídeo A ação dessa moto aqui saiu, certo? Ganador que usou dinheiro A gente tá vendendo a motoca, filho Tão interessado chamando um instalado Mas sem perreco, hein? Sem perreco E aí Vocês vão ser um marido louco, né Phil? Cê tá doido E aí Muito giro Phil, muito giro, muito giro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me lembrei hoje, né? Porque sai gata Ela já sai Ai, ai, ai Bacão da porra, hein, mano Cama, filho Vai dar o biris biris? Biris 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 E aí Que é a gente zoa na vela de guerra É mal ruim andar sem retrovisor No mesmo tempo é mal bom, vai entender Não, 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 não Não, 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 não Muito giro né fio, sem aluno tem moto demais Olha o cachorrinho Muito giro né pai, muito giro Marcelo, o robô já tá entrando aqui E é o tanto de moto que tem ainda Olha o robô já foi com o Damasceno E olha, olha a volta de moto Ah velho, é muita moto O carro, o carro Mano é muita moto tá rodando Mano é muita moto Sem incênero também tá Vai que Esse vai ser o doce, bebe Não, não, não Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.